Olhos fechados Pra te encontrar Estou ao seu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Levo a você Sua olhada Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Nós tem bênção Nós tem bênção Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Levo a você Economar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Meus sonhos vão te buscar Volta pra mim dentro do meu mundo Eu sempre vou te esperar Nos fechamos, nos fechamos, nos fechamos Pra te encontrar Estou ao seu lado, ao seu lado Nosso sonho, nosso sonho Onde é que eu vá? Dona você, Jesus Olha, olha, olha Onde é que eu vá? 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 Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá